E aí gente boa, hoje vamos conhecer mais um pouquinho do bairro Campo de Santana que muita gente não quer vir pra cá, prefere ir pra um pouco mais distante Fazenda Rio Grande, que fica logo depois desse bairro mas o pessoal tem um pouquinho de preconceito com esse bairro, não sei porquê mas vocês vão ver aqui como um bairro é bom, entendeu? Então vamos comigo aqui Então, uma coisa que vocês vão ver que é muito comum, tanto em Curitiba como nas cidades metropolitanas é essa tranquilidade nas ruas Eu acho que um dos bairros mais agitados que tem assim, tem muito fluxo de pessoas trafegando na rua é City Cercado o Siki e o Kajuru são os bairros assim mais mais movimentados, né? Por isso que eu sempre digo assim que as pessoas acham um pouco mais perigoso por causa do movimento Olha aqui uma escola e um semei sempre tem um próximo, tem um rádio um raio eu acho que de menos de um quilômetro tem um semei, uma escola, tudo assim próximozinho, posto de saúde e outra coisa, esse bairro aqui ele tá em desenvolvimento tá crescendo muito pra cá porque muitas construtoras estão fazendo o que? Estão comprando essas casas aqui e fazendo sobrado né? Então essa visão assim, ó aqui parece um bairro da Cidade Nova lá em Manaus mais ou menos né? Cidade Nova é assim então olha aqui, ó o cara comprou eu até vi esse aqui o cara comprou aqui foi uma casa ou foi duas aqui? foi uma foi duas ele comprou as duas e fez quatro sobrado porque em uma dá pra fazer dois sobrados e então assim os construtoras estão comprando muito essas residências derrubando e fazendo sobrado ou fazendo casa terra e a mesma né? ó aqui ainda tem muita área pra crescer então quem comprar agora nesse período casas ou apartamentos né? então daqui um ano, dois anos vai valorizar bastante tipo o meu num sítio cercado quando eu comprei né? foi em 2021 que tava no no auge da pandemia né? tudo fechado então o pessoal queria vender tinha um dinheiro que o pessoal queria vender e eu consegui comprar o meu por 130 mil hoje já não tem nem dois anos lá mas hoje os vizinhos já tão vendendo ali na região 190 200 mil o apartamento lá então valorizou bastante já quase 60 mil né? quase 70 mil depende então aqui vai crescer demais tá crescendo demais tem umas fábricas pra cá né? pro lado esquerdo aqui tem umas fábricas né? e tem muita área verde aqui que vai sair muito condomínio inclusive tem umas invasões aqui perto né? o pessoal sabe aqui perto do entre o campo de Santana e Tatuquara tem uma olha aí um colégio municipal tem uma invasão que ela já tá programada pra sair essa invasão vai ser um condomínio grande lá porque o terreno tem dono e aqui não é igual lá pro norte lá que a as invasões elas crescem essa aqui é uma área de saúde também ó então tipo cachimba o cachimba é o mais distante é a última invasão daqui que fica aqui entre o campo de Santana e ali o já indo pra fazenda Rio Grande essa o cachimba a prefeitura montou um projeto pra fazer reestruturar o bairro né? então ele vai tá deixando de ser uma invasão pra ser um bairro modelo então quem comprou ali ou quem invadiu ali né? agora vai se dar bem porque vai morar numa região boa vai ficar muito bonito lá o cachimba então hoje o pessoal olha assim o cachimba tem medo mas daqui mais uns anos aí vai ficar muito bonito já tá em obra lá já começou crescente né? e tipo assim quando eu cheguei no sítio cercado algumas ruas lá no sítio cercado era assim ó não tinha calçada era tudo assim ó sem meio fio e a prefeitura já tá organizando tudo lá no sítio cercado daqui um dia eu vou fazer um vídeo pra você lá da minha rua como é que tá ficando bonito é questão em obra ainda estão quebrando metendo tubulação de esgoto por baixo e alargando as ruas tinha alguns vizinhos que estavam com terreno na frente grande eles cortaram no meio tinham que fazer até estacionamento de loja eles cortaram no meio né? meteram a tubulação e estão refazendo a igreja ali é congresso do Brasil alguma coisa assim então pra vocês verem aqui ó tem muita área pra crescer ainda é um bairro tranquilo bairro bom é lógico lá na imagem na imagem dos bairros que já fica perto assim de valetão perto da mata é às vezes um pouco mais crítico né? mas até que a área comercial aqui é boa supermercado aqui ele vende bem tá todo tempo cheio sempre devendo fazer uma corrida pra cá ali tem uma praça lá embaixo ali pra direita que vai dar a volta ali por trás depois a gente volta aqui esse supermercado aqui ó ele é bem bem frequentado aqui tem o Jacomac também né? tá ficando bacana cara então pessoal às vezes assim ah não quero campo de Santana porque alguém falou mal e prefere morar em Araucária que é mais lá pra trás por mais longe Araucária fazenda Rio Grande nada contra Araucária fazenda Rio Grande mas assim você podendo morar em Curitiba ficar mais próximo né cara e o ônibus aqui não demora muito pra chegar no centro vocês viram aqui ao longo do vídeo aqui de vez em quando tá passando o ônibus aqui né? ó mas área boa tem área verde aqui e detalhe aqui em Campo de Santana em Tato Quara onde tem essas áreas verdes aqui ó essas áreas aqui ninguém pode construir nada aí não mas sempre vai ter um cercadinho ali uma vila de kitnet de aluguel sempre vai ter um cercadinho onde tem esse cercadinho é aquelas hortas comunitárias aí ó cercadinho é a horta que tem aí ó ó do outro lado aí ó aí alguns vizinhos se reúnem eles tem eles tem a chave aí dá pra entrar né? no cadeado na cerquinha e vão cuidar da horta cada um que cuida tem o direito de ir lá e colher ah mas aí a horta não é baratinho é barato demais cara barato demais fruta e verdura só que as pessoas fazem isso daí eu vejo mais como também uma questão de terapia entendeu? você vai ali se distrai cuidando ali da horta limpando aí encontra o outro vizinho lá conversa e colhe o que você plantou né? então acaba sendo um negócio terapêutico né? que ajuda muito e principalmente aqui em Curitiba que a maioria dos tempos do tempo assim o céu é desse jeito aqui não tem muito sol então assim galera não é todo tempo assim tempo fechado sim como a pessoa fala dois dias atrás aí tava dando um sol de ferrar mano que eu pensei que eu tava em Manaus eu me senti até mal trabalhando esse dia acho que foi terça-feira deu um sol foi muito quente cara muito quente olha aí o parquezinho brinquedo tudo novinho isso aqui é uma escola uma escola grande eu não sei se é dois escolas aqui dentro ou é uma né? esse lado aqui direito tudo é uma praça assim tipo um parque ele vai embora então assim a galera pode vir pedalar caminhar aqui todo o tempo movimentado hoje é porque hoje tá um dia muito frio muito frio mesmo então por isso não tem muita gente também na rua lá na frente você vai ver alguém assim no parque né então essa aqui é uma área essa aqui é uma rua meio principal que eu tô passando entrando nessas ruas ali pra esquerda aí são a residência é mais tranquila aí tá um campo de santana aí pra vocês aí que já fiz um vídeo uma vez aí passei muito rápido não sei como é mas mais uma vez aí olha aí o pracinha um brinquedo ali o pregal pode ele bem zeradinho até voltar aqui pra você ver que eu acho que eu passei rápido indo pra cá direto pra onde se lançavam fui a gente vai sair lá no bairro tatuara né tem uma paradinha aqui que eu não sei o que eu tava vendo aqui mas eu ia voltar pra vocês verem aí o parque como é lá frequentado mesmo no frio a galera fica lá os jovens então assim como eu falo você não precisa você vai no parque tingui barigui todo toda semana todo final de semana você vai tirar uma vez no mês pra dar uma volta lá porque perto de onde você mora sempre vai ter as praças praça grande igual essa aqui olha aí bem novinho tudo bem organizadinho então você pode ficar nessas praças né aqui onde eu moro aqui tem 5 praças eu posso ir pra uma das 5 todo final de semana tem gente que leva sua cadeirinha de praia geleira senta ali fica ali com a família deixa os meninos brincando e aqui você pode fazer desde aqui do Tato Quaro e Campo de Santana também tem aqui eu não sei se isso aqui é um parque ou é uma chácara que tem uma entrada ali bem bonitinha passei rápido e não vi calçadão pra fazer o exercício e segue e segue isso aqui é uma avenida principal pra esquerda e seguindo reto ainda é Campo de Santana os condomínios ali e aqui aqui já vai ser desde o início desde o início quase do início aqui do Campo de Santana e ele sempre fala bem e eu também concordo com o que ele fala porque eu sempre tô andando por aqui sentado em corrida né e é uma área boa de comércio uma área boa pra morar também e boa pra quem quer investir com imóvel principalmente galera que quer comprar casa com 3 quartos né tem sobrado pra cá você tá encontrando 180 mil 200 mil e esse valor aí tá bem acessível assim pra um sobrado entendeu galera então é isso aí galera espero que vocês possam aí curtir aí compartilhar e dar aquela força aí no nosso canal lembrando eu tô com outro canal agora tá tô separando aí os assuntos que é de dica de Curitiba com os assuntos que é sobre aplicativos tanto de carro como de moto né vou deixar o link aqui do do outro do outro canal aqui na descrição do vídeo pra vocês darem aquela forcinha e se inscrever aí se inscreve só no início até eu bater os mil inscritos e as 4 mil horas e depois você se exclui vamos lá dar aquela forcinha aí beleza galera valeu fique com Deus aí até a próxima aí galera fui e aí